Você gosta de ver produtinho baratinho e novidades? Então você tá no vídeo certo! Hello pessoas, tudo bom com vocês? Primeiramente, gostaria muito de agradecer o carinho de vocês Vocês estão interagindo bastante nos comentários Eu estou lendo tudo que vocês escrevem por aqui Então muito, muito obrigada E hoje, gente, o vídeo é de recebidos De duas lojinhas lá de maquiagens da 25 de março Eu recebi inclusive em dezembro Eu recebi muitas coisas de baratinhos em dezembro E resolvi tracionar isso em vários vídeos Porque são de lojas diferentes Assim eu posso dar carinho e atenção pra cada uma que me deu os presentes E vamos começar, gente, pela Pink Color Pra quem não sabe, já tem tour aqui no canal da Pink Color E, gente, eu ganhei essa maleta Coisa mais linda, mais fofa Que é uma maletinha, assim, de maquiagem da marca Cisne Ela vem com chave e tudo mais Vem com negocinho assim E ela é rose gold, gente Tipo, eu tô numa fase de rosa Como vocês perceberam Eu tô amando tudo rosa E rose gold pra mim, tipo, mil amores E veio cheia de produtinho aqui dentro Então vamos ver o que tem Ó, a maleta em si já é um presentão, né, gente? Ó, ela abre assim Olha que linda pra você dar de presente Ó, aqui veio o Bronze Cream Na cor dourada Que é a número 3 Da Playboy Esse daqui, olha só Veio também um pigmento glitter Da Jasmine Desses pequenininhos, assim, de rolom Na cor número 1 Eu passei aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Esse daqui Veio também aqui o blush na cor 5 Da Belly Angel Que é maravilhoso, gente Ele é tão pigmentado Dá pra você fazer a sombra O blush Dá pra fazer tudo com ele Olha só Só pra vocês terem ideia da pigmentação Tá vendo? Olha que cor linda Pra fazer de sombra Ó, e é pigmentado Tá vendo? Daí também veio esse cajal aqui Que é o número D Da Jasmine Gente, eu não vi isso aqui há anos Se você é mais velha E tá aqui no meu canal Provavelmente você já conheceu isso Sei lá, sua avó usava Ou sua mãe Ou até você mesmo Eu lembro que minha mãe tinha esses negócios, gente Que massa Ó, é preto Da Jasmine Ai, ele é super macio Bem cremosinho Ó, eu fiz um risco aqui, ó Veio a queridíssima paleta Strobing Da... De iluminador da Luizance, gente Que maravilhosa Tem vários tons de iluminador Se vocês quiserem resenha de algum produto Não esquece de deixar aqui embaixo, gente Porque eu tô anotando tudo, tá? Vai chegar uma hora que eu vou vir Cheia das resenhas aqui pra cima de vocês Da Vult Veio num saquinho Veio esse esmalte cor de rosa, assim Bem chiclé Bem menininha, né? Que é o Pense Rosa E o nome do esmalte se chama Ana Muito lindo E veio da coleção Let's Rock O Rosa Choque Gente, eu acho que esse eu não tinha Que batom super rosa Nossa, eu só lembro da Ingrid agora Que ela é a louca do batom rosa Olha só, gente É assim, ó E ele é assim, ó Olha que rosão Parece quem de minha, minha, né? Aí aqui no fundo da maletinha Tem mais produtinhos, ó Então eu vou mostrar pra vocês Veio dois pincéis da Belly Angel Olha só Esse do Cabo Rosé Gold Pra combinar com a maleta, né? Muito linda Que é o Dual Fiber Médio F006 Olha que lindo esse pincel Gente Tem tudo lá na Pink Color Olha que lindo Amei E veio também um pincel duo de sombra Assim E veio um monte de batom Ai, gente Eu sou a louca do batom Não posso com essas coisas Antes de mostrar os batons Também veio um lápis de olhos Da Playboy, ó Ele é bem bonito Assim, com dourado e preto Gostei Também é um lápis bem grandão É bom que dura, né? Ó, veio a chave da maletinha aqui dentro Bem bonitinho Pra você trancar suas makes E veio Dois batons em bala Da Belly Angel Da coleção antiga Que é o Matte Gente Esses batons são magníficos Eu amo esses batons da Belly Angel Por incrível que pareça Eu gosto de usar no dia a dia Em vez de líquido mate Gosto de usar os em bala Eles ficam super confortáveis Olha só que cor linda Desse batom Bem apaga a boca Lindo, lindo, lindo Essa é a cor 01 E esse daqui é o 06 Tá? Essa cor aqui E daí, gente Veio uma chuvarada aqui, ó De batons da Tress Eu não tenho nenhum batom dessa marca Mas eu sei que ela é muito boa As amigas minhas me recomendavam Então, provavelmente, eu vou amar Porque, inclusive Este batom aqui Chamada Toda Poderosa Toda vez que a Renata Monteiro passa Eu sempre pergunto se é o Ruby Roo, gente Porque ele é do P do Ruby Roo É muito, muito linda essa cor Ó, gente Eu fiz o swatch aqui das cores Pra vocês verem E olha só que cores lindas Essa daqui é a toda moderna Essa é a toda rica Essa é a toda linda Essa é a toda charmosa E essa é a toda poderosa Que parece super com o Ruby Roo da MAC, tá? Olha só que cores lindas Só essas aqui que eu achei elas Muito parecidas entre si, né? Mas assim, no geral Elas são muito bonitas Essas cores E essa primeira aqui Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera Talvez não Porque o batom ainda não secou Mas ela tem Tipo uma leve cintilância Tipo os batons da Bruna Tavares Eu adorei Ah, e da Pink Que também tem isso aqui, gente? Eu vou sortear algumas pra vocês Que são o quê? Máscaras de maquiador Olha só que lindo, gente Você coloca o elastiquinho Aqui nas laterais, tá? E aí, essa parte aqui, ó Encaixa assim, ó No queixo E aí você fica super profissional Maquiadora Assim, ó Porque aí você não fica Baforando na cara da cliente Né? Nem respirando E nem falando, assim Com bafinho na cara da cliente Porque a gente precisa ficar Muito perto, né? Do rosto Muito, muito legal Da própria marca da Pink Color Gente, que amorzinho Eu não sei quanto tá custando na loja Mas já tem pra vender, tá? E eu vou sortear algumas pra vocês E da Pink foi isso Agora temos Da Palácio das Maquiagens Quando eu fui num evento ano passado E várias outras marcas estavam lá Então a gente recebeu um presentinho Então, né? Nada mais justo do que trazer aqui pra vocês E aí dentro dessa sacola linda Veio o presente de Luizance Que estava lá no dia Do evento do Palácio das Maquiagens Muito obrigada, Luizance, pelo carinho Vem de Luizance Tanto na Pink Quanto na Palácio Então fica aí a dica pra vocês E veio essa caixinha, ó Que mimo Recheada de coisa Ó, veio essa paleta de sombras Da Mulheres Incríveis de Luizance Muito linda, ó Com cores que eu amo Tipo vermelho, assim Bem o que eu uso no dia a dia Veio o triozinho de contorno Ó, gente Eu acho esse aqui um mimo Eu sempre vi o povo usando E nunca achava pra comprar E agora eu posso testar e mostrar pra vocês É super lindinho Muito legal pra dar de kit, sabe? De amigo secreto, essas coisas Ai, adoro Veio essa paleta, gente Ó, eu não tinha paleta da Luizance de contorno Eu não sei se todos aqui é em pó Pelo jeito é E ainda bem, eu acho que um iluminador Que linda essa paleta Deve ser super baratinha Chama Play de Contorno Da Luizance Amei Quero muito testar também Veio de sobrancelhas Gente, olha que legal Vem até um gelzinho Vem com os moldes também Vem com a pinça Ai, que kit mais lindo Deixa eu abrir Olha só que amor, gente Vem com tudo aqui Vem com o lápis Com a pinça Com a escovinha Com as sombras Com o fixador Com o gelzinho Com tudo Até com molde, vem E um espelho embaixo Veio também esse Forever Nude Que é um blush Um bronzer E um pozinho Clarinho Pra você iluminar Gente, olha que legal É a cor B E ele é muito grande Gente, olha isso aqui É quase do tamanho da minha mão E minha mão é enorme É mais que a palma da minha mão Vai ficar infinito esse produto Parece um sorvete napolitano Ah, louca Só pensa em comida Veio também a cor A E a cor B De sombras Das Mulheres Incríveis Olha só que legal Também é como se fosse Um napolitano São sombras Tem esse daqui Que é mais smokey eye E esse que é mais Assim, a minha cara É um dos tons mais quentes Rosadinhos, avermelhados Veio também, gente A cor C Da Louis Ancy Aqui Que é tipo um bronzer Iluminador Olha só que lindo Gente, que cor mais linda é essa? Tudo bem que eu acho Que não vai dar pra mim usar no rosto Mas dá pra usar como sombra Olha Ele é super metálico Olha que lindo Ele vem com esse desenho Que chique São os dois na cor C Eu vou sortear um pra vocês, tá? Porque os dois são iguais Eu não entendi isso aqui Daí veio, gente Uma máscara para cílios Em color Que é muito legal Pra você deixar a sobrancelha penteada Daí ela não sai fora do lugar Muito, muito bom É bom sempre ter uma dessa Veio também esse delineador Super gata Que eu tava muito curiosa pra testar Já vi várias resenhas De amigas minhas Falando que o bichinho É potente mesmo Eu fiz um swatch aqui Gente, olha como ele é pretinho Gente, choquei Quero testar no olho Pra ver se dá certo também E veio também, gente Olha só que legal A cor B e a cor C Então provavelmente deve ter a A, né? Que são o Double Effect Brow Que é pra sobrancelhas Olha só É como se fosse um pincel chanfrado, né? Deixa eu ver Olha, você levanta assim, ó E aí vai sair no produtinho Aqui na pontinha E ele já é chanfradinho Como se fosse um lápis Só que você não precisa apontar Nem nada E ele tem a cor bem universal Sabe? Aquelas de sobrancelha Nossa, bem legal E tem provavelmente três cores, né? E vende tudo lá no Palácio Ah, também vem essa paleta de corretivos Aqui, ó Da Louis Ansi Eu nunca testei os corretivos deles Então quero testar também Olha só que bonitinho São vários tons, assim, de pele Pra iluminar Contorno, corrigir Tem o amarelinho Nossa, muito legal Bem bonitinha Essa é a cor C Então, ai, que legal Deve também ter a cor B e A Muito obrigada, Luiz Ansi Pelo carinho Vocês arrasaram E a próxima coisinha que tem aqui Gente, é da Dylos Olha só que legal Veio dentro dessa Necessaire Também veio a amostrinhas da Lisê Que tava aqui dentro da Necessaire Que legal E da Elevé São shampoo e condicionador Veio a máscara Efeito boneca Da Dylos Provavelmente vocês conhecem Veio a cor cabaré Dos batons novos da Dylos E formulação nova De 12 horas De duração Veio o lápis também Veio um presentinho também Da Belly Angel Outro pincelzinho Esse é Dual Fiber De topo reto pequeno Gente, ai que lindo Da linha Rosé Gold Olha só esse pincel Que luxo Muito, muito lindo Daí veio algumas coisinhas também Da Max Love Então veio o lencinho Demaquilante deles Eu amo várias coisinhas Da Max Love Eu nunca testei o lenço Então tô curiosa Parece ser bem úmido Assim sabe Bem molhadinho Vou testar Veio também um batom Líquido mate Da nova linha 12 horas da Max Love Que vem nessa caixinha linda Essa é a cor 77 Que é um tom assim De rosa bem fechado Ai que lindo Combina até com as minhas mechas Da mesma cor E veio também O presentinho da Playboy Gente, olha só que legal Veio a máscara de cílios Pinap Que é uma máscara assim Amarela Deixa eu abrir aqui Pra mostrar o aplicador Pra vocês O aplicador é do jeito Que eu amo Assim ó Bem gordinho Olha só Tá vendo E a embalagem é muito fofa E veio também A máscara de cílios Da Playboy Essa assim ó Pink Olha que linda gente Deixa eu ver o aplicador dela Ai também é do jeito que eu gosto Ó Bem gordinho Eu amo aplicador assim Bem espalhadinho E ele é trançado Tipo um pra um lado Outro pro outro Assim deve dar um efeito Ai meu Deus Vai ter que ter muito rosto Pra testar tudo isso Né povo E agora gente Fiquem com um presente mais chique E esse é um presente Não da marca assim Que a gente já conhece Estila Três Luizance e tudo mais Mas da loja Muito muito obrigado Pelo carinho Pelo irmão Que sempre trata a gente Como umas princesas Né Nos dá toda atenção E tudo mais Gente Pasmem com esse presente São nada mais Nada menos Produtinhos da Real Technique As blogueiras As maquiadoras Tudo piram né Nesse momento Ganhei a esponjinha Que eu amo gente Essa esponja é maravilhosa Adoro essa esponja Ela cresce Fica o dobro de tamanho É super macia Não tenho o que reclamar Maravilhosa Agora eu tenho um estoque de uma Aaaaa Amo E é 35 reais Gente Lá no Palácio das Maquiagens A esponja da Real Technique E ganhei também um pincel Gente Ai que pincel lindo É um pincel Aplicador de sombra Ó Vou tirar ele aqui de dentro Da caixinha Pra mostrar pra vocês Meu primeiro pincel De Real Technique Estou muito feliz Muito muito obrigado Pessoal aí da Palácio das Maquiagens Olha Ele é bem pequenininho Assim ó De precisão Sabe Com a cerda ó Super macia Com a ponta polida Nossa Vai ser mara Eu quero fazer já maquiagens com ele E aí gente Qual dos produtinhos Que vocês não conheciam Ou que vocês conhecem Gostam e aprovam Deixa aqui nos comentários Porque muitas de vocês Também leem os comentários Das outras E vocês podem acabar Ajudando uma amiga de vocês Aqui embaixo Tá Não esquece de falar pra mim Qual dos produtos Vocês querem ver resenha primeiro Porque gente Eu tô anotando tudo Inclusive da base da Belly Angel Que vocês querem resenha Já tá tudo anotadíssimo E vai sair em breve No canal Tá bom E é isso Muito obrigada As marcas Que participaram Que me deram os presentes A pink color Maravilhosa A palácia das maquiagens E se você assistiu até aqui Espero que você tenha Deixado seu joinha Tá bom Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra acompanhar os próximos vídeos E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau Tchau